Bota o hino do time que eu avisei aqui, não vai cair, eu conheço o Aéreo Duzan, não vai cair Só pra lembrar, daqui a pouco a gente vai mostrar mais um pouquinho sobre o santa, tá? Tem martelote falando? Não, tem Paulinho Tá, rapidinho, tira o hino rapidinho Porque é o seguinte, eu esqueci, tá de lembrar disso pra vocês Teve um problema sério Porque foram dizer que Paulinho ficou no banco, não quis jogar por causa de salário E Paulinho foi pras redes sociais pra dizer que não jogou por causa de martelote Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aí pra você, tá bom? Agora levanta o hino do Náutico, pode levantar Porque eu falei que o Náutico não cai Conheço o Hino dos Anjos, o Náutico não cai E o que parecia impossível, pode estar, né Fabio? Há um empate de acontecer Porque o Náutico ganhou do Sampaio Corrêa E se tudo der certo, vai ficar fora essa semana ainda da zona de rebaixamento De um lado, um time tentando fugir do rebaixamento Do outro, a equipe maranhense em busca do G4 Logo aos dois minutos, o Sampaio aparece na área do Timbu Depois disso, demora para repetir uma boa jogada Um susto interrompe o jogo nos aflitos por 15 minutos Um cinegrafista de uma produtora que filmava a partida passou mal A ambulância precisou ocupar parte do gramado E o homem foi socorrido desacordado De volta ao gramado, Camutanga tenta de cabeça Mas a bola cai fácil nas mãos do goleiro Em busca do gol, o fim do primeiro tempo é movimentado Brian quase chega lá Marcinho também para o Sampaio Corrêa Se não fosse Gustavo, Paiva tinha feito esse E Camutanga tenta de novo de cabeça Dessa vez, a bola é perigosa O segundo tempo também começa agitado O Sampaio passa muito perto de abrir o placar Aos três minutos com Caio Dantas de cabeça Jean Carlos também tenta de cabeça uma bola super perigosa E o goleiro do Sampaio defende mais uma cabeçada Dessa vez de Rafael Ribeiro O Timbu chega de novo com perigo com Jean Carlos E o gol finalmente sai Aos 22 minutos com Camutanga Que aproveita o cruzamento de Jean Carlos E faz de cabeça Um a zero para o Náutico O Timbu tem ainda a chance de ampliar aos 39 com Jean Carlos Fim de jogo nos Aflitos Com um bom resultado para o Náutico Com a vitória, o Timbu termina o jogo na 17ª colocação E já volta a jogar nessa terça-feira Com a vantagem de mais uma vez ser aqui nos Aflitos O jogo contra o Cuiabá Uma vitória pode ser muito importante E deixar o Timbu mais longe do monstro do rebaixamento Eu fiquei satisfeito Sabia que era um jogo difícil Sabia que nós íamos ter dificuldade Afinal de contas nós estamos enfrentando Um time que hoje se ganha Praticamente entrava novamente para o G4 Primeiro tempo um pouco lento Segundo tempo Dinâmica, intensidade de jogo totalmente diferente E a bola parada ela está feita aí para isso Jean eu cobro dele E hoje entraram cinco bolas boas dele E nós aproveitamos uma Eu vi esse jogo O Náutico de Hélio dos Anjos A definição para mim é essa Toda bola é bola do jogo Toda bola é carrinho É corrida É porrada Não foi um jogo fácil Mas bicho é isso que ganha jogo às vezes Pois é O Náutico O próprio Hélio dos Anjos reconheceu Que não foi um primor Principalmente no primeiro tempo No segundo o time conseguiu Se impor mais E criar mais chances do que o Sampaio Corrêa Mas é isso Numa guerra como essa que o Náutico está Nem sempre você vai ganhar na técnica não Às vezes você vai ganhar na vontade Vai ganhar na superação e no detalhe Onde é que o Náutico ganhou o jogo? Numa bola parada No cruzamento dentro da área Posicionamento do Camutanga O cruzamento do Jean Carlos Então é isso Somou três pontos importantíssimos Contra um adversário Que está brigando Pelo G4 da competição Ou seja Pulou uma grande fogueira Tem outra fogueira para pular Logo amanhã já Contra o Cuiabá Mas o fato é que Se meses atrás Semanas atrás na verdade A gente dizia Rapaz O Náutico está Na situação muito delicada Oito pontos Afundado na zona de rebaixamento Agora A situação já mudou E mudou muito Vamos ver Aqui a classificação da Série B Bora ver como é que está a Série B Veja o que aconteceu Viu? Passa logo essa página Chape, América e Cuiabá Juventude Esse é o G4 Mas vamos logo para outra página Que é a página que está O timbuzinho Vai né O Náutico tem 32 pontos Ainda não mexeu Ficou em 17º por um dia Aí o Figueirense empatou E voltou para 18º O Náutico Mas a mesma pontuação Paraná Que é o primeiro Fora da zona de rebaixamento O Figueirense e o Náutico Ou seja Todo mundo na mesma diferença Por número de vitórias Saldo de gols Esses critérios de desempate Se o Paraná Não ganha hoje Do Brasil de Pelotas Se perde Fica estacionado E o Náutico na próxima rodada Já pode sair Da zona de rebaixamento O que é que eu achei mais importante Fábio Da história Mais importante Vejam o que é um jogo Tá O Náutico O Náutico Mesma pontuação De Figueirense De Paraná Deixa eu vir para cá Para o pessoal ver Figueirense e Paraná Tudo igual O Vitória Só está aqui A 4 pontos Do Náutico Eu estou falando Do 15º Vamos supor Aqui o Náutico Se afastou Percebem Está aqui 7 pontinhos Desses dois aqui Xaxixa por 2 Beleza O Náutico Hoje o Paraná Não ganhando Seria muito bom O Náutico Pode inclusive Com a sequência boa De vitórias Fazer isso aqui E aí Antes do final Do campeonato Já está longe Ou até zerar A chance de rebaixamento Né Fábio Eu acho que agora Deve ser a meta A meta dobrou Feito o que tirou onda Eu acho que primeiro A meta é sair Botou Botou um pé Do lado de fora Agora precisa botar O corpo todo Quando conseguir sair Se pensa em outra coisa Se o Náutico Vamos ser sinceros Diga Se o Náutico For 16º Colocado nesse campeonato Está ótimo Porque é a mesma coisa Se é 13º 14º 16º O importante é não cair É verdade Ponto